Sou capoeira, sou pichinini, na sonda do mar, navego meu barquinho. Sou capoeira, sou pichinini, na sonda do mar, navego meu barquinho. Sou capoeira, sou pichinini, na sonda do mar, navego meu barquinho. Sou capoeira, sou pichinini, na sonda do mar, navego meu barquinho. Sou capoeira, sou pichinini, na sonda do mar, navego meu barquinho. Maranguejo não é peixe, maranguejo não é peixe, maranguejo não é peixe, maranguejo não é peixe. Maranguejo não é peixe, maranguejo não é peixe, maranguejo não é peixe.